Oi meninas e meninos, bom dia! Olha a Mara aqui, tudo bem com vocês? Mara Silva, dicas e receitas chegando para mais um vídeo, mais um dia que o Senhor Jesus me deixou aqui, então eu quero viver esse dia com muita alegria, desejo para vocês um ótimo dia abençoado e quando chegar a tarde, uma tarde maravilhosa e a noite, uma tarde, uma noite muito bem abençoada. Meninas, hoje eu estou cansada, estou cansada, eu tinha gravado um vídeo ontem quando eu cheguei para deixar para vocês, mas eu não vou mandar ele não, aí estou gravando o outro, nem tomei café ainda, o café está coado ali, né? E resolvi fazer outro, né? Ontem eu cheguei muito cansada, né? Porque eu andei, andei porque eu fui na clínica ontem, né? A minha voz está um pouco rouca, estava no ar condicionado, sai para cá nessa quintura, está um ventozinho meio esquisito. E eu quero compartilhar poucas comprinhas que eu consegui fazer e eu queria compartilhar com vocês, eu entrei até no caçula na volta, quando eu saí do médico para pegar o Uber, eu gravei só um pedacinho, mas na hora que eu ia gravar mais, que eu estava gravando, Aí o meu filho Bruno ligou, porque ele chamou o Uber para mim e falou, mãe, o carro é esse, 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 aí eu tive que interromper a gravação, eu estava lá no caçula, gravei só um pedacinho, nem sei se eu vou botar para vocês ver algumas coisinhas de Natal, né? O caçula é lá perto da clínica, então deu para me dar uma passadinha lá para esperar o Uber lá, prendi o cabelo porque não dá para ficar com o cabelo solto e estou quase tirando a unha porque me atrapalha de fazer as coisas, porque eu tenho outro canal, Mara Boneca Riborne, eu preciso trocar os bebês e as unhas me atrapalham, eu botar roupinha nos bebês a unha me atrapalha, então eu boto e fica me atrapalhando, né? E eu tenho bebê que tem que pegar com cuidado, né? Bebezinha, Bruna, tem que pegar com cuidado, né? Aí eu já estou quase querendo tirar a unha fora, né? Ó, mas eu quero compartilhar com vocês, estou com dor de cabeça, já está querendo tomar café, mas eu quero compartilhar logo cedo essas comprinhas porque ainda dá tempo de vocês comprar, é poucas comprinhas, ó, porque eu não posso ficar muito tempo em pé escolhendo as coisas, aí eu comprei um pouquinho para cá e outro pouquinho, que é um mini enxoval que eu estou fazendo da bebê nova que chegou lá no canal, Mara Boneca Riborne. Eu consegui ainda comprar algumas coisinhas para beber, mas eu tenho que estar escolhendo, aí demora, eu tenho que estar segurando a moleta canadense e o pé inchado, né? Eu consegui comprar algumas coisinhas e vou compartilhar com vocês, espera aí. Na farmácia aqui, produtinho de farmácia, eu comprei o meu creme sem enxágue da Eusef. Já o segundo que eu compro dele, eu já usei o roxinho, shampoo e condicionador do roxinho, gostei? Gostei. Aí usei duas vezes o outro, passei para esse daqui. Gostei demais, 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 demais. Mais do que o outro. Aí eu comprei outro, ó. Foi R$13,00 ou R$12,00, coisa assim. Comprei aqui na farmácia, Eusef, maravilhoso. Eu quero ver se eu compro a outra linha do shampoo e condicionador, mas eu não encontro. Eu não quero comprar grande, eu quero comprar pequeno, que é só eu que uso. O Júnior tem o tipo de shampoo dele que ele usa, né? Então, eu gosto de estar sempre trocando o meu shampoo. Então, eu comprei o meu creme sem enxágue, nutritivo para o cabelo. O que é que eu comprei mais? Eu estava doida para comprar o creme para mim. Um creme para uniformizar a pele. Porque o meu creme que faz a... Que unifirma a pele, firmador, acabou que era o Nivea. E eu não saí ainda para comprar. O Júnior fica todo atrapalhado. Aí, ontem, quando eu vi esse produtinho da Ruby Rose, Ruby Skin Offly, hidratante uniformizador facial. Que reduz a aparência de linhas finas e rugas. Não sou pipa para ter linha no rosto, né? Abafa. Então, me chamou muita atenção, né? Porque eu nunca usei, assim, produto da Ruby Rose para, assim, de creme. Uso mais maquiagem da Ruby Rose, né? Então, eu comprei, né? Para eu usar, para eu testar. Porque me chamou atenção esse produtinho aqui. Ele tem ácido hialurônico. Ele tem manteiga de oliva. Ele tem niacinamida. Niacinamida. A niacinamida é o que dá hidratação profunda na pele. E ela também tira a mancha da pele, né? Então, você faz a sua skincare de manhã e à noite. À tarde, passa uma vitamina C. Outra coisa que vocês quiserem, mas passe. O tempo que eu fiquei na cama, Não deu para eu fazer o que eu fazia no meu rosto. Porque eu tinha que contar com a ajuda. Ana, pega isso. Júnior, pega aquilo. Então, agora que eu estou podendo ir no banheiro, Fazer a minha esfoliação. Eu fazia lá, fazia, mas não era a mesma coisa. Fazer a minha esfoliação. Também tem produto desse aqui para esfoliação. Com vitamina C e tudo. Aí, eu vou usar esse hidratante uniformizador facial. Reduz a aparência de linhas finas e rugas. Da Ruby Rose. Para a minha skincare da manhã e da noite. Eu gostei. É um produtinho, olha. Assim, ó. É grandinho. Ele tem... Quanto aqui? Deixa eu olhar aqui. Não está dando para eu ver quanto que ele tem aqui. 50 gramas, ó. 50 gramas. Mas está bom. Porque assim cabe rápido. Né? E tudo que é creme hidratante uniformizador. É como, sabe? Como se passasse um ferro no seu rosto. Olha. Um cheirinho muito gostoso. Né? E eu vou testar ele. E eu vou falando para vocês o que eu achei. Né? E... Maravilhoso. Quando vocês for comprar produto. Vocês olham. Se vocês veem que é um produto hidratante uniformizador. Já é bom. Aí você vê. Tem niacinamida. Maravilhosamente bem. Porque a niacinamida é a que dá hidratação profunda na sua pele. E o ácido hialurônico também não pode faltar. E outros produtinhos dentro de um creminho. Só faz a diferença. Olha. Não sei se a imagem está indo legal para vocês aí. Tá? Outra coisa que eu quis comprar também. Que eu vi. Só que esse é da Maxi Love. Que eu não fico sem o meu cero facial. Não fico. Porque quando eu vi que a minha pele estava muito, sabe? Ressecada. Por falta de hidratação. Eu comecei, olha. Usar esses produtinhos. E esse aqui já saiu. Já tem um tempinho. Eu não tinha comprado ele ainda. É o cero da Maxi Love. O cero facial 10 em 1. Por que ele é 10 em 1, Mara? Por quê? Porque ele tem reveratrol. Reveratrol. Que é um... Ó. Um reveratrol. Onde bate, menina. Vocês não têm noção o que ele faz na pele. Esse produtinho reveratrol. Ele tem rosa mosqueta. Que é um óleo poderoso. Que ajuda a tirar mancha. Hidrata profundamente. Ele tem niacinamida. Olha quanta coisa ele tem aqui nesse produto. Que vocês que gostam de fazer skincare. Vocês vão gostar. O barulhinho é por causa do vento. E ele tem colágeno hidrolisador. O colágeno que a gente vai perder no colágeno abafa. E ele tem o ácido hialurônico. Ele tem o depantenol. Para melhor hidratar a sua pele. Ele tem vitamina E. Ele tem proteína do trigo. Extrato de rumã. Antioxidante. Hidratante. Tonificante. Para a pele. Então. Olha. Eu estava doida para comprar. Porque ele já saiu. Já tem um tempinho. E ele voltou. A colocar ele na embalagem. Assim de vidro preto. Porque quando o vidro é assim escuro. Protege melhor o produto. Então não vejo a hora. De poder passar. Ai meninas. É maravilhoso. Meninas. Olha. Eu vou passar aqui para vocês verem. Olha. Olha. Muito bom. Não fique sem. Já começa a fazer a sua. Né. A skin care. Porque ele vai absorvendo. Meninas. Olha. Rosa mosqueta. Esse óleo poderoso. Óleo de rosa mosqueta. Tem para o cabelo. Né. Para o corpo. Hidrata muito. E eu não gosto de ficar sem esse produto. Porque ele ajudou muito a minha pele. Então já passa aqui para vocês verem que eu uso. E eu não fico sem. Paguei R$13,90 nesse produto. R$13,00. R$13,00. E dura muito tempo. Eu tenho que comprar uns outros cremes para mim. Que eu gosto de ter ele. Que eu vou revezando. Entendeu? Eu vou revezando. Com os cremes. Eu sei o que que é bom. Eu sei os cremes que são bons. Então eu fico só de olho. Já passei na farmácia ontem para comprar esse creme meu. De cabelo. Já perguntei se tinha o Nivea 7.1. Tem. Vou comprar ele ali. Porque ele é maravilhoso. Meninas. Ele é maravilhoso. R$37,00. Mas vale a pena. O meu outro. Aqui também você passa. Depois eu vou passar melhor. Dura mais de seis meses. Muito mais de seis meses. Então passei o meu cero facial. Já para começar. 7.1. Aí daqui a pouco eu deixar bastante. A pele absorver bastante. Aí eu venho com esse daqui. Pronto. Ó. Então. Duas dicas para vocês correr atrás. Ó. Ó. Vai que vocês vão se dar bem. E demais. O que é que eu comprei lá? No shopping da multidão. Esmalte. Estava na promoção da Impala. Olha que lindo. Esmalte da Impala. Muito, muito, muito. Bonito. Eu gostei de duas corzinhas. Uma corzinha, né? Diferente, né? Olha. Bem de perto. Tipo como se fosse um cinza clarinho. Assim. Ó. Impala. Tá? Eu gostei muito. Olha o outro aqui. Esse já é o mais fortezinho. Mas muito bonitinho também. Validade boa. Eu olho muito a validade do produto. Já vai deixando um like. Já vai compartilhando. Então é isso que eu vim compartilhar com vocês. Tá? Eu vou tomar meu café agora. A Ana saiu. Foi dar uma saídinha. Foi assinar um papel lá pro filho dela viajar com a pessoa que ele mora. E parece que ele ano que vem vai fazer 18 anos. Ele já falou que vai fazer 18 anos e não precisa mais dela. É assim, né meninas? Cada um tem os seus problemas de família, né? Cada um tem os seus. Olha. Eu comprei essa base aqui, olha. Pra unha fraquinha. É porque a unha portiça acaba com a unha, né? Então eu sempre invisto assim em bases. E comprei essa outra aqui também, olha. É. Garra de cimento. Ó. Essas duas bases. Então eu tenho várias bases. Tanto eu passo na unha do pé, como na unha da mão, né? Porque quando a gente vai chegando a uma certa idade, a gente vai perdendo muita coisa do nosso corpo. Então vai enfraquecendo o quê? Cabelo, pele, unha. Tudo, tudo, tudo. Meu cabelo tá naquela fase que tá muito fino. Muito fino. Então ele tá muito fininho. Eu não faço prancha porque... Eu vou fazer prancha com o cabelo que já tá fino. Entendeu? Então eu procuro fazer o quê? Hidratar. Já tem a tinta também que é uma... Né? É uma agressão pro cabelo. Mas eu pinto. Já tem que tá precisando fazer raízes aqui. Né? Mas é isso. Então mais essas duas bases. Aí a Ana foi assinar lá pro filho dela lá viajar. Né? Aí ela... Aqui perto de casa tem o Floro, o Vara da Infância. Aqui é um encaixe aqui dessa farmácia. Olha. Encaixe da farmácia aqui, ó. Tem muita coisa com precinho bom lá. Inclusive eu vi o sabonete que eu me apaixonei por esse sabonete Palmo Olívio. Eu também vi lá com preço muito bom. É que eu tava com muita pressa. Eu tava sentindo muita dor. Sabe? Entrei mesmo só pra comprar o creme e sair fora. Mas tem outras coisas que eu quero... Que eu perguntei o preço. E eu quero ver se eu compro lá. Que é o Nivea 71. Que eu vi lá. Né? O sabonete. É. A gente tem que cuidar da gente, né? Então aí a Ana foi assinar lá pro filho dela viajar. Né? E é isso. Pobre minha de família que cada um tem o seu. Então deixa um like. Deixa um comentário. Que eu vim compartilhar essas coisinhas com vocês. Né? Pra passar a dica pra vocês. Né? Tá um calor muito grande aqui. Muito grande mesmo. Demais. E agora eu vou tomar meu cafezinho. Né? E vou fazer algumas coisinhas. Vou botar feijão no fogo, meninas. Feijão no fogo que eu vou botar. E fazer o almoço pra minha Ana, né? Vou botar aqui pra vocês conseguirem. Lá no terceiro canal eu não apareço. Porque eu mostro bem o produto. Pra poder vocês pegar o nome direitinho. Poder ler o que tá escrito aqui. Então eu vou botar aqui. E vou posicionar o telefone. Pra pegar bem os produtinhos. Tá bom? Então ó. Se der mais tarde eu volto. Beijo pra todas as minhas maretes. Gratidão pra todos vocês. Glória a Vitória e Ivone Alberto. Erluza. Beijo pra Erluza. Pra Namora. Pra todo mundo. Vou ter que ligar o ventilador. Porque eu tô suando, né? Deixa eu ligar o ventilador que já tá aqui. Pertinho. Porque não dá, meninas. A gente soa demais. Olha que eu dormi com ar-condicionado. Mas a gente sai lá do quarto. O corpo pegando fogo. Vou posicionar aqui. E vou tomar meu café. Se der pra compartilhar mais coisa com vocês. Com certeza vou compartilhar. Tá bom? Pera aí. Ó, pra vocês poderem ver bem de pertinho. Todos os produtinhos aqui, olha. O nome. Pra vocês poderem ver. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.